É a teoria dos dois fatores de Hussberg. Ele mostra que existem dois tipos de fatores que vão impactar na motivação dos colaboradores. O primeiro fator, que é o fator de motivação e extrínseco, é que ele chama de fatores higiênicos. São os fatores que o time não tem controle e, caso esses fatores não sejam cumpridos, as pessoas vão ficar insatisfeitas. Caso esses fatores sejam cumpridos, no máximo, essas pessoas vão ficar neutras. Quais são esses fatores que todo gestor comercial tem que tomar cuidado? São fatores relacionados a salário, a comissão, a políticas da empresa, ok? Agora, a segunda parte desses tipos de fatores, que são os fatores intrínsecos, eles são os fatores que justamente vão deixar o time satisfeito, caso eles sejam cumpridos. São fatores relacionados com crescimento profissional, oportunidades de carreira e assim por diante. Esses são os fatores que o gestor toma cuidado dentro do dia a dia, dentro de one-on-ones, dentro de oportunidades de crescimento, conforme o time vai ser estruturado. E todo gestor tem que garantir que esses ambos fatores, tanto os higiênicos, eles sejam cumpridos para as pessoas não ficarem insatisfeitas, como também os elementos intrínsecos, tá bom? Para garantir com que sim, as pessoas fiquem satisfeitas e vejam mais oportunidades no decorrer do trabalho.